Compacto Lançamento longo do Nath Mas a grande dificuldade do Galo Na partida já está no segundo tempo Primeiro tempo foi muito ruim Tempo de criação A grande dificuldade do Galo está sempre Colocar a bola no chão E começar a construir nessa jogada Como nesse lance No primeiro tempo teve muita dificuldade Como falou o Toledo, o América deixou o Galo respirar E pensar lá atrás Eu acho que o América cansou também Você vê que ele não conseguiu Manter aquela marcação que estava No primeiro tempo E como não tinha Aí o Hulk errou um gol feito Como não tinha um ponto aqui do lado direito Para ajudar o Patrick Ele ficou sobrecarregado Para marcar o Keno depois que entrou E o Arana A gente viu aqui o lançamento do Nath No primeiro tempo Aí deu um outro cruzamento para o Hulk fazer de cabeça O Hulk perdeu e nesse ele ajeita de cabeça Por isso a dúvida Ô Patrick Não pode deixar o cara cruzar não Meu irmão Olha o espaço que você deu para ele Ele pensou Ele viu E ele pôs a bola na cabeça Do jogador do Atlético A impressão que dá agora É que o Turco vai jogar com o Zarate O Nath O Keno e o Hulk E que o Ademir seria o 12º jogador para ele No segundo tempo Olha aí A enfiada de bola Depois do gol O América sentiu demais E não tomou 4 Por conta do Diogo Que ainda salvou essa aí Só que não teve rebota também Agora vou te falar Isso Maidana também Meu filho Que moleza Que moleza Só tem tamanho Com o Atlético Guilherme Arana e Savarino E que qualidade Quando se tem um Keno e uma Arana Pelo lado esquerdo Como que a gente ficou manco Nos últimos jogos E nesse jogo aí Como diria o Pela Do Barro do Cabeça Melhora demais O time Abraço para o Gerson Agora Põe o Zé Vitor Para jogar Menino do Júnior Que eu quero ver Se ele não joga melhor Do que esse Maidana Sabe Tem que pôr os meninos Para jogar O Gustavão Porque é difícil O Galo contra o Flamengo Tem que ser esse Galo Do segundo tempo Que coloca a bola no chão E constrói a jogada O Mateuzinho entrou Praticamente Fez só essa jogada Mas hoje A esperança nossa De dar uma melhorada No ataque É o Mateuzinho Mateuzinho É a sua hora Meu filho É agora ou nunca E o Galo Joga a bola Porque você tem futebol O Atlético Encontrou as veradas ali Pois é O Atlético Quando joga Com esses dois caras abertos Como estava o Savarino E o Keno Ele joga melhor E esse time Com essa amplitude Ele dá mais espaço Para o Hulk jogar Você faz a defesa Do time adversário Abrir um pouco mais E o Hulk consegue Fazer um futebol melhor Mas esses dois esquemas Que eu acho Que o Turco vai ter No seu time Ou ele entra Com os quatro do meio Só um atacante Ou quando ele quiser Ir para frente Ele abre dois E consegue chegar mais E perde um pouco Na marcação O Marquinhos Santos Quis marcar o meio campo Deixa eu chegar aqui Para frente Eu vou até sair Vou fazer Na classificação Você não pode chegar Para frente ainda O que tem que acontecer Do lado de cá É o Menino Mudar o regulamento Do futebol brasileiro Para o Galo jogar com 12 A gente pode jogar Os aratinos E os dois abertos O Atlético O Atlético